Seja muito bem-vindo ao canal Day Trade Popular eu sou Anderson o trailer que tá diariamente aqui com vocês trazendo conteúdos novos diferenciados diariamente hoje eu vim fazer uma pergunta para vocês tá então vamos lá ver a resposta que vocês vão ter depois desse vídeo eu quero que vocês comentem deixe nos comentários tudo mais que a partir disso eu vou fazer um trazer alguns vídeos para vocês ou não beleza então vamos lá e tem bastante gente aqui do meu canal que gosta das estratégias do Thomas e como todo mundo acredito que sabe quem segue o Thomas ele lançou a mentoria Premium eu comprei a mentoria Premium dele então assim como eu sempre posto coisas né sobre relacionadas ao Thomas enfim eu adquiro os cursos dele tudo mais enfim mas quero saber se vocês têm a intenção que eu traga da forma que eu passe para vocês né o que é a estratégia dele a mentoria dele eu tô vendo aqui na tela ela tem sete dez doze quinze dezesseis módulos mais um dois três quatro mais quatro vídeos então tem bastante coisa bastante coisa bastante coisa da parte psicológica ele fala tá eu vou ser sincero eu não cheguei a assistir nada ainda tá ele diz ah das estratégias pica master cereja do bolo ah pica master a seco pica master com terapia enfim é tem uma série de coisas aqui que eu queria ver se vocês têm o interesse que eu fazer para vocês prazer cerebral estratégica lógica para vencer controlando viciado dentro de você quebrando a conta perder faz parte gerenciamento de risco horários de entrada capital sugerido estratégia secundária fazendo um por cento do dia enfim essa é a mentoria do Thomas dois mil e vinte e um então se você quer que eu traga pra vocês de forma gratuita é só me falar se tiver eh algumas pessoas que tem interesse já vou trazer já vai valer a pena trazer se eh mais pessoas falarem assim não não traga continua fazendo o jeito que cê tá fazendo aqui eh enfim eu não vou trazer tá então quero ver é como se fosse uma enquete esse vídeo tá então talvez esse vídeo até eu vou tirar ele do ar daqui uns dias dependendo da da dos comentários que vocês fizerem se for comentários positivos negativos quero ver se os rei pode compartilhar rei pode falar aí também tá eu sei que os rei me acompanha é só postar um vídeo que já ganhou dislike muito obrigado eu gosto do teu dislike eu me sinto confortável sabendo que você me segue né é um prazer ter você aí meus membros beleza então é isso pessoal ah quem tiver interesse que eu traga o conteúdo do Thomas eu vou trazer pra vocês de forma gratuita quem quiser pessoal teve uma vaquinha também tá quem quiser participar me chama lá no meu Instagram que eu vou explicar pra você como que funcionou tudo mais pra você ter o conteúdo original dele também beleza mas então é isso meus amigos então o vídeo hoje é bem curtinho aqui tá dando três minutos só quero saber se vocês têm interesse que eu eh passe de forma gratuita não vou passar o vídeo original lógico que não eu vou assistir e daí eu vou transmitir tá então isso isso pode o que eu não posso é pegar e vim aqui dá o play aqui do Thomas né daí isso é totalmente errado beleza mas é isso tá então aguardo vocês aí se pelo sim pelo não né é como muita gente tá vindo me perguntar eu quis comentar com vocês pra ver se vai ter uma ascensão ou não beleza mas pelo sim pelo não aguardo vocês é isso aí qualquer coisa me chama no meu Instagram ali no Facebook vamos trocar uma ideia valeu grande abraço até o próximo vídeo fui e aí Obrigado.